Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde eu estarei reagindo a Lua. Kokoshibo, Kimetsu no Yaiba do Orion MC, estou curioso. Faz um tempo assim que eu não vejo nenhuma música sobre o Kokoshibo, o que é até um tanto quanto bem incomum, já que teve uma época que estava tendo várias, né? Mas agora faz um tempinho e... E é isso, não tem muito mais o que comentar nesse início, é um personagem que eu conheço, que já escutei muitas músicas, então não vou ficar revisando a história aqui nesse vídeo. Ah, tudo assim detalhadinho, ah, ele contou isso, 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 aquilo, não, vou comentar mais por cima e tudo. No título, bom, é um título que faz total sentido, além dele ser um dos Lua superiores, né, o Lua superior 1, ele também usa a respiração da Lua. Então, não é um título que encaixa, né? Então vamos ver, não tem muito o que eu comentar aqui nesse início. Eu estou sentindo que os vídeos de hoje não vão ser muito compridos. Porque as músicas de hoje, além de serem mais curtinhas, igual essa aqui tem 3 minutos e 2 segundos, Acho que eu, sei lá, são, assim, de personagens que eu já conheço, mais ou menos, né? Quando eu não conheço, que eu tenho normalmente mais o que falar e tudo. Ah, porque a música contou isso, será que isso, aquilo, mas... A maioria eu conheço, ou os que eu não conheço, tem uma história, assim, fácil de compreender. Então vamos ver, em 3, 2, 1 e já! Lua, sobre a luz do Lua Eu tenho que triunfar A realidade não é Generosa com a gente Então mantenha de pé Seu corpo, alma e mente Em meio a tantos instrumentos de guerra Entrego parte de mim em suas mãos Que minha força proteja essa terra E que essas notas alcancem seu coração Lua Lua Selei meu destino Sobre o Lua Só para que eu pudesse triunfar Lua Lua A luz que mais brilha Era a sua Só para que eu pudesse triunfar Ok O que é que é que é diferente? A força que faltava O sangue derramou E fez um pacto Adeus ao meu passado Adeus à flor da pele O sangue deu Adeus à Mitsukatsu Foi por medo E por fraqueza Mas agora já está feito Foi por inveja Foi por rancor Mas tinha que ser desse jeito E até nisso você foi melhor que eu De algum jeito impossível sobreviveu Mas parece que do tempo ninguém escapa Seguindo o caminho da luz Não serviu de nada Sua derrota é uma promessa Por santo que trilhei Por tudo que eu fiz A realidade é cruel Mesmo eu abraçando a noite Só ganhei de você por um triste Engenhou Mas se uma hora chegou Seu tempo acabou A luz que te tenta apelhar se apagou Mas não fui eu Mas não fui eu Que te venceu Lua Lua Se lembre meu destino Sobre o luar Só pra te puder se triunfar Lua A luz que mais brilha era sua Lua Mas nunca consegui superar Mas nunca consegui superar Mas nunca consegui superar Mas nunca consegui superar A culpa foi totalmente minha O ódio foi totalmente meu Mas ao fim Mesmo com a lua A luz que mais brilha era sua Ok Eu gostei bastante dessa música Até tava muito curioso mesmo Pra ver como seria Porque Koko Shibo Um personagem que sempre tem músicas grandes Essa aqui é uma música tão curtinha Mas eu gostei muito mesmo Inclusive Devo te comentar Que é uma música extremamente marcante Esse lua E esse luar E sua Essas três palavras O modo como ele vai cantando A pronúncia Assim Marca bastante O fato dela repetir também É excelente Não fica aquela repetição Cansativa nem nada Porque soa Perfeitamente bem Soa perfeitamente bem Ó Excelente É um refrão totalmente marcante Não apenas do modo como soa Mas em letra também Tanto que Por isso mesmo Estou procurando a letra Não achei na descrição Achei nos comentários É porque Eu gostei bastante da letra Só que eu não entendi o início Então eu vou comentar aqui com vocês Depois eu comento o refrão Ou Ok Esse ou Não era pra sair aqui no vídeo Só Só saiu sem querer É porque eu vi aqui a notificação De outra música E Me pegou de surpresa Enfim Saiu sem querer Mas É da música da tia É só pra não Vocês não ficarem curiosos Porque eu odeio quando estou assistindo O vídeo de outra pessoa Não nesse caso Não estou dizendo quando estou gravando Eu estou dizendo assim Quando fora de vídeo Eu estou assistindo o vídeo de outra pessoa Alguém comenta Porque é só uma coisa E não falo o que que é Porque eu fico curioso Porque eu sou muito curioso Eu quero muito saber as coisas Então né Só pra não deixar vocês curiosos também Porque eu normalmente Fico curioso Então sei como é ficar curioso Então só comentei Que é o vídeo da dia Que eu vi Ela lançou uma música sobre o Uzumaki Enfim Gostei muito mesmo dessa música Só não entendi mesmo nisso Então justamente por isso Eu irei ler a letra E comentar brevemente aqui com vocês Certo? A realidade não é generosa com a gente Então mantenha de pé Seu corpo, alma e mente Essa parte Ok Compreensível Em meio a tantos instrumentos de guerra Entrego parte de mim em suas mãos Que minha força proteja essa terra E que essas notas alcancem seu coração Este ponto que eu não compreendi Quando ele falou ali Em meio a tantos instrumentos de guerra Entrego parte de mim em suas mãos Eu imaginei que seria Falando algo para o Musa Mas não Porque Musa não usa força Para proteger a terra E ele já não iria usar para isso né E depois ele fala que essas notas Alcancem seu coração Não é o tipo de coisa que a gente Esperaria do Kokoshibo Talvez o Mexicato sim Mas Por isso que eu fiquei curioso Porque Assim até para Compreender Se ele Ele pensou em colocar isso Falando no sentido de Ah está falando para o Iorite Está falando para o Mestre ali Da época deles Ali o Mestre dos Caçadores E tal Mas ainda assim Parece uma coisa Que não fez muito sentido Para mim esse início Eu realmente não compreendi Mas vamos ler esse refrão Esse refrão excelentíssimo Lua Selei meu destino Sobre o luar Só para que Eu pudesse triunfar Lua a luz Que mais brilha Era a sua Mas nunca consegui superar Isso é tão marcante Porque as músicas do Kokoshibo Sempre cita tanto Sobre essa questão da Sobre essa questão Que ele tinha um brilho ali Como a lua Mas o sol sempre supera O brilho da lua né Até porque a lua brilha Por causa do sol Mas Eu gosto muito Como em músicas do Kokoshibo Isso é sempre muito ressaltado né Essa inveja Que ele era sempre o oposto né Enquanto o Yorichi brilhava Como o sol O O Mishikatsu até então Era só um reflexo Daquilo né E Esse refrão assim Soa tão bem Ainda mais quando mostra ali A imagem do Yorichi Com o sol de fundo Caiu tão bem Mas também soou Muito bem Do modo como ele canta Caiu muito bem a letra E a edição Casou perfeitamente Esse tipo de coisa que a gente escuta e pensa Sabe que a gente fica assim Nossa que letra hein Muito bom Muito bom Eu tinha que sofrer força que faltava Sangue derramou e fez um pacto Adeus ao meu passado Adeus a flor da pele O sangue deu adeus a Mishikatsu Bom ok Aqui seria justamente a Né O Contrato Com o Muzan Foi por medo e por fraqueza Mas agora já está feito Foi por inveja Foi por rancor Mas tinha que ser desse jeito E até nisso Você foi melhor que eu De algum jeito impossível Sobreviveu Mas parece que do tempo Ninguém escapa Seguir o caminho da luz Não serviu de nada Enfim Gostei que ele ressalta bem O porquê Que o Até então Mishikatsu Tinha se tornado O Demônio Kokoshibo Né Medo Fraqueza Inveja Rancor E mesmo naquilo que parecia Impossível sobreviver Há mais de 25 anos Tendo a marca O Yorichi ainda superou ele Gostei bastante dessa letra aqui E ele ainda fala né Seguir o caminho da luz Não serviu de nada Não é como se dele Também não tivesse Tivesse servido de algo Se a gente para para analisar O personagem Ele viveu séculos Mas ele viveu séculos Preso Naquela questão da inveja Preso Naquilo No final ele foi derrotado Ele nunca nem conseguiu Alcançar um pouco Do que ele queria Então é interessante Trazer isso né Porque o Dá para entender Que o Kokoshibo Realmente enxerga A situação assim De que o caminho do Yorichi Não valeu a pena Mas não é A gente analisando de fora A gente percebe Que não é como se dele Tivesse valido algo também Sabe Se a gente para para analisar Foi muito similar Na verdade Do 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 Yorichi Ainda serviu né Justamente porque Tem toda aquela questão De que mais para frente A respiração do sol Viria a A servir Na batalha contra Os voos superiores Contra o Muzan Ali Agora sendo executada Pelo Tanjiro Por conta do que o O Yorichi fez Mas Enquanto Então assim Enquanto eles Lembravam de certo modo Do Yorichi O destino do Michikatsu Agora Kokoshibo Era só Ser esquecido Depois de ser derrotado Enfim Sua derrota é uma promessa Por tudo que trilhei Por tudo que eu fiz A realidade é cruel Mesmo eu abraçando a noite Só ganhei de você Por um triz Mas a hora chegou Seu tempo acabou A luz que em ti tanto brilhou Se apagou Mas não fui eu Mas não fui eu Que te venceu De fato né Não foi ele Ele perdeu pro tempo Ele até fala isso antes né Mas parece que do tempo Ninguém escapa É de fato Depois tem o refrão Não vou ler e comentar Porque eu já fiz isso antes E agora o finalzinho A culpa foi Totalmente minha O ódio foi Totalmente meu Mas enfim Mesmo com a lua A luz que brilha mais Era a sua Terminando de um modo Excelente Extremamente marcante Não poderia terminar melhor Inclusive hein Então assim Foi uma música excelente Agora dando uma nota Pra essa música Eu vou dar um 9 Eu gostei muito Foi excelente realmente O modo como ele foi falando assim Focando mais nessa Nesse sentimento Que o Kokoshibo Tinha mesmo Não uma questão assim De contar história Nem nada Eu achei até que Inclusive eu achei até que Valorizo mais o pessoal De falar deste modo assim Sobre ele Do que narrar a história E tudo Gosto também das músicas Que narram a história dele Mas assim Me ganhou muito mais hein Gostei muito mesmo E claro Esse refrão ali Falando que a luz Que sempre brilhava mais Era a do Yorichi Foi marcante E incontável em sentidos Já dei a nota? Não lembro se eu já dei Mas então dando uma nota Pra música Que agora eu dou nota Espero que vocês possam compreender O quanto eu gostei Ou não gostei De uma música Eu vou dar uma nota 9 E notas que eu dou A partir de 8 Vão para uma empresa de músicas favoritas Então essa estará lá Então enfim O vídeo foi esse O link do vídeo original Aqui embaixo na descrição E até o próximo vídeo Tchau Tchau